É cruel, é cruel esse contraste Defendo por onde tu viste Foi com muito sacrifício Que eu te dei um barracão O dia do benefício É péspera da ingratidão Tu tem tanta falsidade Já vendeste tanta gente E eu creio ser verdade Que Jesus já foi teu parente É cruel, é cruel esse contraste Que me faz ficar tão triste Vai sair por onde traste Defendo por onde tu viste É cruel, é cruel esse contraste Que me faz ficar tão triste Vai sair por onde traste Defendo por onde tu viste Abusaste do meu nome Desce sempre bola errada Mas tu faz morrer de fome Com tua conversa fiada Vou fazer tua desgraça Ei de ser teu inimigo Acabando com a cachaça Também eu acabo contigo É cruel, é cruel esse contraste Que me faz ficar tão triste Vai sair por onde traste Defendo por onde tu viste É cruel, é cruel esse contraste Que me faz ficar tão triste Vai sair por onde traste Defendo por onde tu viste Quando eu mandar no jogo Há de ter entrada franca Jogo fora o pau de fogo Que tu não lavavas a banca Começaste me humilhando Me fizeste de capacho Mas agora estou mandando Que tu já ficasse por baixo Não acelera Onde eu moro Que tu não vai temporada Sai Que tu jamais Que tu não ia Deια je 20 Que tu é Com que tu viste hall Mas, pray Toda Vai sair por onde tu viste Se Oin Se É cruel este contraste